Quando eu chego com os meus números, com as minhas análises embasadas e tudo mais, tem uma galera aqui que fala que eu sou muito racional, que eu não olho pro lado mais lúdico do jogo. E eu juro que eu me policio, senão eu fazia todos os vídeos aqui trazendo números, análises e tudo mais, mas eu tento sempre trazer opinião forte, principalmente nesse vídeo de 6 da manhã. E olha como eu tô sendo supersticioso. Enquanto Palmeiras, a gente fez um vídeo, né? Pra quem tiver curiosidade e quiser ir lá ver, o que o Palmeiras não tem, o que o Atlético tem. E deu muito certo, porque o Vitor Roque, que era esse ponto de desequilíbrio, ele foi muito bem naquele jogo no Allianz Parque e acabou ajudando demais o Atlético. E eu vou refazer agora pra ver se dá certo também contra o Flamengo. Se dá certo contra o Flamengo, a gente faz contra estudiantes e nas fases seguintes de Copa do Brasil, de Libertadores, e nos jogos mais importantes do Campeonato Brasileiro. Mas o que o Flamengo não tem, que o Atlético tem? E essa pergunta é difícil, porque o Flamengo é um time de um investimento muito alto que tenta suprir o máximo essas brechas. Então assim, se a gente for falar, ah, o Atlético tem um camisa 10 uruguaio que joga muita bola, o Flamengo também, sabe? O Atlético tem um volante com experiência no futebol europeu, é o Flamengo também. O Flamengo tem isso, o Flamengo tem isso, o Flamengo tem isso, sabe? O Flamengo tem muita coisa, mas o Flamengo não tem Luiz Felipe Scolari. E assim, pode parecer inofensivo, mas quando a gente fala de Luiz Felipe Scolari, e quando a gente fala de Copas, a gente não tá falando de qualquer situação. A gente tá falando de uma relação de mais de 30 anos. Porque foi em 1991 que o Luiz Felipe Scolari começa a virar Filipão, que o treinador do Penta começa a aparecer, que o maior vencedor de Copa do Brasil com 4 conquistas começa a construir sua trajetória e ganha a Copa do Brasil com o desconhecido Criciúma na época. Desde então, teve o título contra o Criciúma, teve o título com o Grêmio, dois títulos com o Palmeiras. Se o Filipão fosse um clube, ele seria um dos maiores vencedores da Copa do Brasil. Então a gente tá falando de um especialista, a gente tá falando de um cara que tem uma relação muito forte com a competição. E assim, podem não acreditar nisso, mas no continente europeu, a gente viveu uma história muito parecida na última temporada. Carlo Anciolotti. Carlo Anciolotti chegou e pro Everton, assim como o Filipão foi menos prezado em outros trabalhos onde ele tinha muito pouco material humano. Carlo Anciolotti conseguiu dar a volta por cima sendo campeão da Liga dos Campeões. Uma competição que ele conhecia muito bem, que ele tinha uma relação, que ele já tinha sido campeão. Não vou falar que vai acontecer a mesma coisa, porque tem muita Copa do Brasil pra acontecer. Mas se o jogo é feito de coincidências, eu vou me apegar numa coincidência positiva pro Atlético. Beleza? Vou mandar um salve pro Evolução Piso, os United Gym e KTO, que são os nossos patrocinadores, que possibilitam a gente estar aqui. E vou continuar falando sobre Luiz Felipe Schollari, vou continuar falando sobre Copa do Brasil, vou continuar falando sobre sonho. Porque quando o Filipão chega no Atlético, ele deixa bem claro que a ideia dele era ter um trabalho a longo prazo, e eu espero que ele consiga ter esse trabalho a longo prazo, sabe? Eu espero que a maneira como o Atlético tirou o Filipão da zona de conforto contagie por muito e muito e muito tempo um dos principais treinadores sul-americanos da história. Porque era isso, o Filipão vinha pegando trabalhos numa sequência. Vinha pegando trabalho no Palmeiras, vinha pegando trabalho no Grêmio pra ser treinador. E ser treinador pro Filipão, eu não sei se empolga mais. Mas sair da zona de conforto, ao ponto de virar um grande head coach, ao ponto de tocar um projeto esportivo ousado como o Atlético tem. Eu acho que o Atlético fez algo que muitos nem acreditavam mais que era possível, botar um brilho no olho do Filipão. Um brilho no olho que, como eu falei, começou lá em 91. E jogar Copa é diferente. A gente tem grandes treinadores de Copa. O Antio Lotti, como a gente citou, é um. A gente tem, por exemplo, o Zidane. Zidane que, logo de primeira, conseguiu enfileirar conquistas de Liga dos Campeões com o Real Madrid. Se a gente vier pro continente sul-americano, a gente tem Carlos Bianchi, sabe? Que era um cara que tinha uma relação muito especial com a Libertadores. A gente tem o próprio Tite, sabe? Um cara que conseguiu dar uma Libertadores pro Corinthians que, em muito tempo, não se imaginava. E agora tem esse sonho de ganhar uma Copa do Mundo. E eu acho que o Filipão, de todos os nomes citados, é o mais copino. O Filipão, ele sabe jogar Copa. O Filipão, ele sabe cada detalhe de como se joga uma Copa. E quando eu digo é Copa, pode ser Copa do Mundo, mas estou falando qualquer tipo de Copa. Porque é muito específico. A gente fala de algumas questões que o Filipão acabou trazendo pro jogo do Atlético diariamente. Por exemplo, como o Filipão, ele não gosta de correr risco. Como isso faz com que o Atlético tenha uma saída de bola mais... mais simples. Com uma bola longa. O que tem até um efeito colateral, faz a gente ficar menos com a bola e tudo mais. Mas numa Copa, a gente não tem que correr risco. O Filipão, eu acho que ele conseguiu aproximar a maneira como se joga uma Copa. Correndo pouco risco, pensando no resultado. Pensando como se deve entrar num jogo importante em questão de nível de concentração. E a gente vai falar mais sobre nível de concentração. então, ele trouxe a maneira Copa, sabe, o manual, como se joga uma Copa pra o dia-a-dia de um clube de futebol. Porque os trabalhos bem-sucedidos do Filipão, eles têm um roteiro muito parecido. E esse roteiro muito parecido é um roteiro muito parecido como se joga Copas. Não é à toa que com o Palmeiras ele chega numa semifinal de Libertadores. Não é à toa que com o Atlético que depois de 17 anos ele volta a estar em uma das quartas de final de Copa Libertadores. Entre os oito melhores de Copa Libertadores. E com essa possibilidade real com a Copa do Brasil. A gente falou sobre o poder de concentração. O poder de concentração de um jogo de campeonato brasileiro e o poder de concentração de um jogo de Copa não é o mesmo. E não tem que ser o mesmo. Pela capacidade de você se recuperar. No Campeonato Brasileiro você tem um longo caminho para se recuperar. Jogo de Copa não. Jogo de Copa você está na prancha. Está ligado? Andando na prancha. Cuidado o tubarão vai... E o Filipão ele gosta desse contexto. De estar na prancha. De estar no risco. De qualquer erro possibilitar que ele não esteja na semana que vem disputando a competição. E eu acho que o Filipão ele brinca muito com os erros, sabe? Os erros adversários. Como ele provoca os times adversários a errarem. Como ele provoca o time adversário a se tornar um clube mais frágil porque sabe que os times do Filipão eles são times traiçoeiros. E a gente viu isso em alguns jogos do Campeonato Brasileiro mas a gente viu isso em Copas. Como foi a classificação na Libertadores contra o Olímpia. Onde o Olímpia levava o jogo para os pênaltis e a gente consegue fazer o gol ali no momento final. Graças a um erro. Contra o Bahia a mesma coisa. Um Bahia que em algum momento se encheu de confiança mas toma virada. Eu sei que você quer um futebol dominante. Eu sei que você quer um futebol que empolgue pela posse de bola ou pela quantidade de chances construídas. Mas o que o Filipão ele pode oferecer para você é um futebol competitivo e um futebol que vai estar sempre atento às possibilidades de fazer você estar perto de taças. Sabe? Vai estar sempre ali numa linha muito tênue entre o malandro e o e o certeiro. Acho que certeiro é até uma palavra melhor. O Filipão ele sabe quando dá o próximo passo. O Filipão sabe como motivar um elenco. O Filipão sabe como fazer os jogadores do Atlético que se a gente pudesse dar uma nota talvez 7,5 seja a nota do time titular do Atlético contra o Flamengo que é 8,5 mas internamente a gestão de grupo lidar diariamente com o Filipão e a maneira como o Filipão ele vai botar fogo nesses atletas pode fazer o Atlético chegar no 9, no 9,5. Pode o Atlético fazer uma partida perto da perfeição assim como foi contra o Palmeiras. Porque o Filipão ele já deixou bem claro. Os jogadores escutam o Filipão. Os jogadores eles acreditam no que vem sendo feito. E eu acho que isso é muito importante. Não adianta o elenco caminhar para um lado e o técnico caminhar para o outro. O Filipão ele conseguiu juntar os dois num caminho só. Porque o sucesso do Filipão é o sucesso do elenco e é o sucesso do Atlético. O sucesso coletivo naturalmente vai gerar o sucesso individual. Então quando a gente vê o Atlético entrando em campo vocês podem ter certeza que aquele grupo que aqueles jogadores passaram por uma dose intensa de copeirismo de filiponismo passaram por uma dose intensa de adrenalina passaram por uma dose intensa de confiança que apesar de achar um belíssimo treinador eu não sei se o Dorival Junior ele tem condição de passar isso para o elenco do Flamengo. E talvez seja o fator filipão que possibilite que a gente se aproxime de um time que é superior ao nosso tecnicamente. Um coelho não é tão bom quanto o nosso Cebolinha. Um Terence é parecido ali com o Arrascaeta mas acho que o jogador do Flamengo está na frente. Um Pablo não é tão bom contra a Gabigol quanto o Pedro. Um Canóbio não é tão bom quanto enfim não é Everton Ribeiro são jogadores jovens outro momento de carreira jogadores que jogam há pouco tempo juntos mas quando tiver ali faltando cinco minutinhos para subir talvez o Filipão seja muito melhor que o Dorival Junior talvez o que o Filipão ele vai fazer com o que esse grupo de jogadores receba é algo que o Dorival Junior não pode entregar não vai ser sozinho o Filipão mas o Filipão vai ser o cara que vai trazer um pouquinho de 2002 o cara que vai trazer um pouquinho da Eurocopa de 2004 o cara que vai trazer os títulos um pouquinho dos títulos da Libertadores o cara que vai trazer um pouquinho dos títulos da Copa do Brasil para a conversa porque conversar com o Luiz Felipe Scolari é conversa grande porque conversar com o Luiz Felipe Scolari é você mais ouvir do que falar porque você conversar com o Luiz Felipe Scolari é um privilégio porque você está jogando um jogo desse tamanho com a camisa do Atlético também é um privilégio e minha confiança e minha fé é que os jogadores do Atlético entendam o privilégio de milhares e milhares e milhares de crianças que sonham e conseguem em algum momento virar jogadores de futebol mas poucos chegam nesse nível de disputa e que eles escutem o Filipão que eles consigam reagir ao que o Filipão está dizendo a eles porque assim reagindo não sei se vai dar para ganhar mas que vai ser competitivo para cacete tchau e isso vai tchau